Música Olha que beleza, depois que a comunidade se uniu, o pessoal aqui do Jardim Tietê se uniu, a Fladesco está concluindo o serviço, está dando andamento para o serviço, olha que beleza, tudo isso porque a comunidade está junta, e aqui você vê as criançadas, não tem um lazer, como é que pode? Criançada sem lazer, não tem um campinho, não tem uma praça, vai querer o que? Criançada vai ter que ficar tirando pipa para ficar atropelada aqui, olha, vai precisar de um lazer, um campinho para a criançada, criançada lá, olha lá, olha a criança que brinca, olha os caminhão passando aqui, olha o escolar aí, olha aí a poeira, cadê uma praça, cadê um parquinho? Tá certo Música 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 Música